Vamos à partida. Tudo pronto? Atenção. Foi dada a partida para o terceiro paro. Várias competidoras buscam a primeira colocação. Michelle Mabelli lá por fora vai tomando a ponta, vai levrando um corpo inteiro. Estela Dola lançada na linha 2 em segundo. Rima Rica em terceiro e em quarta aberta. Fantaski Park em quinto atua Tihuela. Final da reta oposta. Estela Dola vai levrando cabeça e pescoço por dentro. Michelle Mabelli volta a lutar pela primeira emparelhada. Opa! Vai tendo um fez a curva número 1. Estela Dola. Michelle Mabelli é a ponteira. Um de luz. Parece que bancou a número 1 Estela Dola. Na ponta Michelle Mabelli em segundo Tihuela. Contorna a curva chegada e entram pela reta final. Michelle Mabelli junto à Serquintena tem a ponta. Em segundo a Tihuela em terceiro. Rima Rica se aproxima. Vão pisando a seta dos 300. O vencedor aqui por fora. Rima Rica vem junto com Tihuela. Rima Rica e Tihuela. Tihuela tem cabeça. Michelle Mabelli tenta voltar por dentro. Mais aberta. Rima Rica. Rima Rica e Tihuela. Tihuela e Rima Rica. Rima Rica por fora dominou. Cabeça, pescoço, meio corpo. Corpo inteiro cruzam a faixa final. Vitória para Rima Rica. Segundo Tihuela. Depois Michelle Mabelli. Até a número 2, Evelize Cora. Vitória de...